Está começando, está começando mais um vídeo aqui. Só que o negócio é o seguinte, rapaziada. Esses tempos atrás, eu vou... Vou falar, vou falar. Esses tempos atrás aí, eu fiz um vídeo, e no começo do vídeo eu cheguei e falei assim, que é impossível a pessoa escrever eu subir a escada de olho fechado. Tenho com certeza que teve alguns engraçadinhos que estavam lá só de bobeira assim, ó, digitando lá com o olho aberto mesmo, daquele jeitão, ó, não quero nem saber, tá ligado? Só que agora o desafio é sério, rapaziada. O desafio é sério. Eu duvido você escrever... Qual que era a palavra mesmo que eu esqueci? Duvido você escrever Paralelepípedo de olhos fechados. De olhos fechados, não vale abrir o olho, não. Você abriu o olho aí, ó, tá errado. Quero só ver, e sem o corretor ortogáfico aí também, aquele treco lá que corre. Vem, você entendeu, né? Duvida aí, comenta aí, e é isso. Rapaziada, pra quem não me conhece, parece que é Johnson Tiff, e hoje estamos em mais um vídeo aqui de JTRP. O negócio é o seguinte, rapaziada. Esse vídeo, eu posso falar pra você que esse vídeo aqui tá bem do complicado. Por quê, mano? Porque, literalmente, eu acho que a gente ficou, acho que umas 5 ou 6 horas tentando gravar esses vídeos. Mano, você não tem noção o quão difícil é gravar esses vídeos de invadir no servidor, tipo, gringo, enfim, essas coisas assim. Porque, o que que acontece? Primeiro que o meu 5M tá bugado, ele tá baixando o drive lá do servidor em, sei lá, a 2 km por hora, tá entendendo? Pouquíssimo. E o outro aqui, tipo, às vezes tem, como é outra língua e tudo mais, então a gente tem que fazer white list, então um monte de coisa. Então, mano, se possível, rapaziada, deixa o seu like aí, mano, se possível também compartilhar esse vídeo pra me ajudar. Cara, porque dá um trabalho danado de fazer isso, belezinha? E hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente tá em um servidor alemão. A gente vai fazer alemãozices aqui, vamos dizer assim. Tô aqui com o Rossi. Bem chique, confortável, né? E eu vi agora, depois que eu criei, que eu criei meu personagem sem mão. Mas foi sem querer, tá? Porque a gente tá na nóia mesmo, eu criei na Neura e saiu assim. Enfim, tá pronto, tá pronto? Tá preparado pra dar fuga dos coxas daqui, mano? Rossi de Monique sempre sai preparado, entendeu? Rossi de Monique, o meu personagem chama alemão. Meu Deus, agora chiquei. Alemão que não tem, né? A pergunta que não quer calar. Como é que sai daqui? Mano, eu não sei, só sei que eu achei muito maneiro esse roleplay aqui de aeroporto. Oh, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ah, nem podemos vir fazer imigração, velho. Mano, olha o cara falando, velho. Mano, será que é só nós passar, velho? Cara, a gente tem que passar rápido. Mano, fudeu, o cara tá vindo atrás de nós aí, velho. Tá suave, tá suave. Ó, vamos lá, vamos lá. No já a gente vai, hein, Chief? Pera, pera. Calma, cadê você? Tô vendo, tô vendo. Não, pensei que ele tava vindo atrás de si. Bomboala, bomboala. Vambora, vambora. Tem que passar pela imigração, hein, Chief? Nossa, tem que passar pela imigração, hein, Chief? Vai, 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 vai. Caraca, olha esse cara ali. Calma, tá, até agora eu não viro. Aqui, 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 foi. Foi, peguei, peguei. Caguei, caguei, mano. Aí, entrei também. Nossa, mano. Caguei, caguei, caguei. Nossa senhora. Esse cara não veio atrás, então tá suave. Qual carro que vem? Peguei bem pro carro, aham. Ó o carro aqui, ó. Ó o carro aqui, ó. Pobre. Ó o carro aqui, ó. Tá, olha, Chief, olha aqui. Dá pra pegar a Fagita. É, eu sou burro, mano. Eu não tenho como te defender. É, é horrível, ridículo. É horrível, ridículo, mano. Isso é ridículo, tá, mano? Meu Deus do céu. Engraçado que é o sem braço dirigindo... Chief, você está dirigindo com a sua mentirna, né? No roleplay. Mano, ferrou, velho. O que que deu? Vamos guardar isso aqui, barra DV. Como que eu entro... Ah, o chat tá ali em cima. Clica em cima do believe aqui, ó. Ó, viu? Ah, caraca, você sabe lá, meu irmão, mano? Já vai engajar, já vai engafar em gosto. Você está aprendendo. Você vai falar alemão, mano? Eu sei, eu sei. É... Não, tem que rasgar a garganta, mano. Desculpa. Que pariu, velho. O que que aconteceu? Deram TP e tomem a gente, Chief. Mano, firmou. Ah, não, Chief. Como que levanta a mão? Ai, ai, I'm sorry for my activation. I don't queria fazer isso. Ah, mano, mas já... O que que aconteceu? Chief, tu não foi banido. Chief, não me fala que tu foi banido. Chief, olha bem nos meus olhos. Não fala que tu foi banido. Chief, nós estamos há seis horas nesse processo, tá entendendo? Eu não vou suportar. Banido. Eu fui banido. Não. Não. Não, eu não sei, velho. Cara, a gente tá há seis horas tentando gravar esse vídeo e a gente é banido no primeiro que a gente consegue entrar, Chief. A gente nem fez nada, velho. Ele tá aqui trolling, mano. Eu só tava fazendo meu roleplay. Será que a gente consegue entrar de novo? Acho que não. Mano, calma aí, velho. Mano, depois daquilo, a gente voltou e adivinha. De novo isso, velho. De novo isso, não. Todo servidor tem essa imigração. Pra que esse roleplay? Mas eu meio que... Eu acho que eu entendi, Roa. Eu acho que eu entendi. Tá vendo ali embaixo ali, ó? Tem... Tem que 57, 56, 55. Eu acho que, tipo assim, tem esse sistema de imigração, tá ligado? Então todo mundo que tem que chegar tem que conversar com os caras ali, tá ligado? Ah, não dá pra burlar? Não dá pra burlar, saca? Puta merda de um cara de AK aqui, meu. Então, o seguinte, a gente vai ter que desenvolver com ele dentro de roleplay, entendeu? Vai lá, vai lá. É... Por que tanta violência, rapaz? É... Hi. Nice to meet you. Yes, yes. Ok, me and my friend, né? Uh, 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 huh. Queremos adentrar aqui no servidor de roleplay. Sim. Hanha, hanha. Não, não. Don't. Um minuto, por favor. Oh, uh, uh... Olá, amigo, amigo. Let's go. Vamos ser amigo, amigo, ok? Ok? Vamos ser amigo, ok? Uh, uh, play. Não, 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 não. Stop, stop. Wait, wait. Let's, let's be amigos. Yeah, let's be friends. Yeah, friends. Mano, ele tá chamando ADM, com certeza. Of you. Para de chamar ADM, tá off seu... Não chama ADM. Filho de uma mãe. Pobre. The server está... Oh, o servidor vai reiniciar. Que isso, véi? Não, daí o Tiff, o Tiff... O partelo, véi. É o roleplay mesmo. Daí eu te pergunto, Tiff O aviso de reinicialização do servidor pode ser em inglês Mas eu não posso falar em inglês Nossa, eu fui, velho Tiff, foi aplicado o banimento em você? Não, mano, eu fui pra baixo, velho Eu tô no limbo, mano O cara também foi aqui Eu tô fora, velho Ferrou, velho Ferrou, 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 ferrou Nossa, eu não vou poder coisar, velho Fudeu de vez Mano, ferrou muito Ferrou muito E agora, velho? Nossa, cadê você? Você tá aqui? Não Olá Brasil, é um país muito bom, né? E agora, velho? O que que aconteceu? Mano, eu tô preso aqui fora, velho Mano, ferrou, velho Sai de perto que tu é tirado Sai de perto que tu é tirado Oi? O cara também caiu aí, né? Caiu, caiu, caiu Mano, o servidor vai restaurar Tá em 4 minutos, velho Mano, a gente tem um azar, velho Fife Nosso roleplay não tá sendo bem desenvolvido Não, não está E agora, o que que faremos? Descubra nos próximos episódios Uhum, uhum, uhum Mano, eu acho que o alemão foi o pior de todos Que a gente já tentou gravar, velho Não, mas a culpa também foi dos turcos, né? Da turquia lá do bequim Não há um azarzinho Não há um alemão aqui Porra, eu não morro, velho Caraca, velho Calma, será que é isso mesmo, velho? Ou será que eu tô falando bosta, tá ligado? Quer dizer, às vezes não Falando morto Falando morto, falando morto, falando morto É... É... Então, acho que aqui a gente não vai ser banido não, mano Tenta sair, passa pela imigração mesmo Sai, dá nada não Vambora, vambora Vamos desfrutar da velocidade aqui no mundo Não, não, não tá funcionando Não tá? Oblito Tá Ah, eu voltei, velho Ah, mano Como é que tu voltou? Eu, eu só... Voltei, mano Opa, aí, mano Beleza, velho Opa, dando de roleplay também Opa, dando de roleplay Aham, aham, sim Positivo Olá, 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 olá Germany German Olá, olá Sai, sai Me solta Ele tá voando comigo, velho O cara é hack, velho Me solta, hack Me solta O cara é hack, velho Give me money Give me money Mano, eu pedi dinheiro pro cara, velho Esse é o cara que coisou o avião que eu te falei Fala que tá brasileiro Give me money Give me money I'm Brazilian Ele me deixou preso em algum lugar, mano Caraca, não tô conseguindo ver nada, velho Ele me bugou, velho Calma Calma Ah, velho Ah, que filho de um gordo Hacker Hacker Brasil não gosta de você Brasil, Brasil Hacker, Brasil 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 Você é que falou isso? O que? Meu Deus, olha o escarrolo, escarrolo, escarroba Não tô vendo nada, velho Help me, help me Hacker, por acaso tu tá usando o capivara mesmo? Eu não posso saber? É o capivara Uh, tô vendo Don't break my roleplay My roleplay is very nice, ok É, Neymar, conhece? Neymar, 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 conhece Neymar? Neymar? Esse teu país ridículo aqui Ridículo Isso, isso, que isso? Olha, pega Meu Deus Rolyplay de abuso Peguei a arma Peguei uma arma Ah, não consegui tirar Até agora, velho Pega a arma, pega a arma Pega a arma Nossa, velho Caraca, eles têm umas armas mó loucas, mano Nossa, velho Eu tô, eu tô incrível, mano Posso ir? Posso ir? Eu vou fazer a gente roleplay Uhum Vai, mão na cabeça É o filhote de corno Vai, coloca a mão na cabeça Hey, hands up Hands up, my friend Hands up, my friend Hands up Yeah, sir Put your fucking hand in your head Anti-amor à vida Vai, vai, vai Ah, os caíram mais anti-repegnois, velho É muita coisa Meu Deus Hands up, hands up Hands up Ah, beleza, velho Hands up, hands up Ai, na hora Ah, o Instagram É... É... Gente, ou seja, foi de reiniciamento Foi de papo, velho Reinicialização, né? Exatamente Não, não, reinicialamento Bom, pelo menos a gente já tem o art list Já abaixamos esse negócio Vai ser mais fácil pra gente voltar E a gente tem uma arma Já desse detalhe também A gente só não tem liberação É, é, exato Vamos pra reiniciar e a gente volta, fechou? Fechou, fechou Nossa, eu bati de alguém Rapaziada, não dá, mano Acho que a gente já tá nove horas aqui Tentando gravar o vídeo Nunca deu certo Nunca tá... Não tava dando certo Então a gente decidiu trocar aqui A gente tá num australiano, mano E eu estou em paleto Você tá em paleto? Meu... Meu Deus Chipe, a gente vai ter que conversar, tá? Vai completar oito horas de gravação, entendeu? Mano, eu já não aguento mais, velho Eu já não estou mais... Eu não estou mais suportando isso, cara Eu consigo roubar carro aqui, pelo menos, velho? Então, eu iria falar pra tu quitar e voltar Que daí dá pra escolher, entendeu? Mano, você tem certeza? Só que se tu quitar e voltar, tu não volta mais Exatamente, velho É melhor a gente fazer alguma coisa aqui e... Sei lá, mano Vamos ver o que que dá Ó, tem um Fusca aqui, velho Vou tentar roubar o Fusca Eu já tô aqui até aí, já Tô positivo, central Eu tô... Aí, espera Doido Tentar roubar o Fusca, mano Solta o Fusca Hum, não deu, mano Mano, eu tô escutando as galinhas galear, mano O ADM deu dever no meu carro O ADM deu dever no teu carro, velho Uhum E agora? E agora que o jogo virou, meu amigo Você vai me buscar Se fodeu Ah, não, velho Tá tudo dando errado, velho Não é possível Tiff, eu não aguento mais, Tiff Mano, eu vou espancar um careca, velho Pior que era careca, meu Ô, Tiff, o pior é que as pessoas não sabem Mas a gente já testou uns 5 países diferentes, mano Mano, verdade, a gente fez turco, não deu certo A gente fez alemão, deu mais ou menos certo Australiano, deu certo Qual mais que a gente fez? Mano, a gente foi pra uns países esquisitos Que eu nem sei o nome, mano Mas a gente foi pra muito Tiff, o alimenta... Ah, tem um carrinho Tem um kart Calma, vou derrubar o carro do cara aqui Vai, vai, me solta Vai dessa bomba aí, velho Vem, Tom Vem, Tom Vem, Tom Vem, Tom Já buguei aqui o... E... Eu vou pegar, eu vou pegar tua mulher Toma Que que é isso, Tiff? Vou pegar o seu no pau Vou pegar o seu no pau Vem Caraca, o cara não morre, velho Não consigo pegar o carro dele agora? Consigo Olha, otário Peguei, eu tô com o carro Uhuuu Vamos colocar o cinto F2 Sabia Tava escrito ali Pobre, pobre, pobre Pobre, pobre Careca, onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Tente buscar Praça Ai, gargã Nossa, velho Você tá na praça, velho Não compensa mais eu vir pra cá, velho Eu nem sei mais o que compensa mais, velho Mas eu só sei que eu tô indo, mano Contrário, contrário Mano, você não tá na praça? Sim No sentido contrário, é mais perto Olha onde que tu tá no mapa É... Convenhamos que a praça é aqui Tô falando? Eu sei que é mais perto pra cá, mano? Sim Fábio Sinceramente, velho Eu acho que hoje Foi o pior dia de gravação da minha vida Sem dúvidas Eu morri do nada E fala 11 minutos Eu tô na merda do mapa Mano, sério, velho Eu já não sei mais o que fazer, velho Eu já tô... Mano, sem brincadeira, rapaziada São 9 horas de gravação, mano 9 horas Tentando gravar esta bomba Mano, o Rossi tá morto também, velho O que você ia falar? Eu não aguento mais, velho A gente tá há muito tempo gravando isso Bora, rapaziada Peço perdão, velho Mas o vídeo vai ter que ficar por aqui Sério, a gente não está mais suportando isso Tá entendendo? Não estamos mais suportando isso Peço perdão pelo conteúdo não ter sido o melhor possível, velho Mas, se vocês quiserem que a gente tenha uma continuação aqui na Austrália Ou em outra coisa, velho Deixa muito like, velho Mas muito like mesmo Eu tô te implorando isso, rapaziada É sério Eu tô vendo só tela, tá, Rossi? Que você vai vir aí, caralho Mas enfim, rapaziadinha Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui Muito obrigado a todo mundo que compreende o que a gente tá passando aqui Porque realmente, velho Tá absurdo, velho Eu caí literalmente aí, mano Ó, vamos ver se o Rossi vai cair também, velho Vai um pouquinho mais pra frente Se você cair, isso ia ser muito bom, velho Olha meu jogo, que coisa linda Mano, é muito complicado gravar esse vídeo Enfim, rapazes Deixa o like, se inscreve no canal Puta merda Deixa o like, se inscreve no canal É isso, mano Chega, chega Já cansei, velho Cansei, cansei Não dá Amanhã tem mais vídeo Seis horas Ou seis e pouquinho Que horas? Seis e pouquinho? Seis e pouquinho Valeu Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau Valeu, rapaziada Fui Tchau